A gente não vai deixar o ônibus gigante. Essa medilha não tá cauda pro bicho, né? Valeu, meu cacete. A armadilha aqui pega o nosso próprio bicho, com medo. Pega, pega. Por isso eu tô falando. Toma cuidado. Tem três gigantes aqui dentro da base. Dentro da base, tipo, na primeira camada, né? E tem quantos lá fora? Só mais um. Eu tô jogando pro pé. São quatro galetes, ó. Se os ditantes eles entram. Jogue aí, jogue aí. Jogue aí, jogue aí. Boa! Boa, mata a Nintendo. Vai ali. Cuidado, correndo, correndo. Vai ali. Ele vai atacar, ele tá atacando. Isso, boa! Vamos vindo. Calma. Porra, mãe, porra. Tem sniper aí, chefe? Não. Quem tá com a águia, sai daí do alto. Sai daí do alto. Sai daí, sai daí. Por quê? Vai tomar um tiro do coelho. Ó. 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 Se quiser que eu tô mentindo. Eu tô falando. Escuta o que eu tô falando. As paparugas, quando o gigante bate nela. Eles tão quebrando o ferramente da direita, velho. Eles tão quebrando da direita? Atrás do gigante? Isso. Não, não. Na direção do gigante. Fala. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Não, pô. Todo mundo que foi me fazer a referência aqui é o seguinte. Se eles atacarem aqui pela frente. E as paparugas aqui, elas vão passar pra trás. Elas vão cair na própria magia. E vai de final. Mano, não adianta. Se os caras estão ali, tem balde. O que os caras vão fazer? Não vai dar certo, tá? É. Essa é a proporcional. Nossa senhora, a outra esquerda é a três. É. Se quiser. Tem que ter quatro. Tem que ter quatro. Tem que ter. Tem que ter. Alguém pegou os ítimos de cara ali? Deixar. Tem. Eu tô falando aqui. A parte da frente. A pataruga. Quando eles entrar e morder elas, elas vão pra trás. E elas não traparam as nossas armadilhas. Não vai resolver nada. Nossa. Véio. Chegou, Lu? Não. Eu fui lá. Passada lá. Verdade. Tem que ter. Desarmar. E aí? Vai deixar as tartarugas aqui mesmo? Vamos desarmar. Vamos desarmar. Vamos desarmar aqui. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Vou tirar das tartarugas. Não, não. Deixa as tartarugas aí. Deixa aí. É por isso que elas vão desarmar as nossas armadilhas. Quem que é o Skull? Ah, você vai pôr as armadilhas na frente das tartarugas então. Puxa. 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 Tá entrando. Mais uma história aí. Tá com as 1220 o portão ainda. É. Tem óculos. Pega a porta. Pega a porta. Pega a porta. Livra o caminho. Deixa que de lado, ó. Pagou. Tirei, por favor. Última defesa gigante. Beleza. Não, gente. A defesa gigante já tem que morder já, pô. É. Top 1 pelo menos um gigante. Não, pera aí. Vou reconstituir o portão. Ó. Quebrou um de pedra. Quebrou o segundo de pedra. Ó. Mesmo esquema. Um fica atrás. Olha só. É. Tenta restaurar ele. Vai, vai. Por favor. Ó. Cuidado aí. Cuidado aí, águia. Ai. Esqueci isso. Amor. O cara já tá tomando tiro. A gente tem que tá tirando, ó. É, mas tá tomando tiro, ó. É. Foi o coitinho. Foi o coitinho. Não, não. Tá tirando pra caralho. Não sei que... É verdade. E é pra baixo. Ah, é. Ó. 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 Já posso subir no hackers? Ó. Não subiu. Por favor. Pode subir. Pode subir. Todo mundo pega. Não deixa o giganto sem giro, tá? Todo mundo tá no giganto aí. Ó. Tem mais um escondido. É. É. O nosso giganto tá... Caramba, azúcar. Caramba, azúcar. Caramba, azúcar. Alguém sobe no giganto. Mostra aí, por favor. Gente, gente, cuidado. O gigante tá tudo sem ninguém, velho, mano. O bicho vai recalou. É o seguinte, ninguém atoriu, velho. Ele abriu, ele abriu, já dá pouco. Não fique esperando o Sackzinho pra frente, não. Não espere eles chegarem com o Palma tentar matar a Sartaruba. Já dá bem pouco. Tá, só cuidado que o gigante vai ficar louco e vai atacar tudo, né? Ô, quem tá com o Rek, tem uma Kuyoshi aí, toma cuidado com as armadilhas. Cuidado com as armadilhas. Sim, sim, sim. Não vai avançar, gente. Pelo amor de Deus. O Rek não vai avançar. Vai ficar tudo pra trás, ó. Os armadilhas estão aí? Aí, ó. Ninguém avança. Tá subindo no... Pô, tem uma roda só com um... Um gigante aqui. Demir, sobe na defensora, velho. Eu tô com muito lag. Também tem um lag ali atrás. O ZepT não tá comigo, o ZepT não tá comigo. Alguém pega a defensora. Tá bom. Caralho, pra f***, começou a chover aqui em casa agora. Cadê o Gustavo? Aqui tá chovendo, f***. Ó o Gustavo. Você, entendeu? Pô, quando ele adentrar, ninguém vai pra cima não, velho. Eles têm que vir. É pra mim ficar longe. Ó, Lex. Falei de novo. Matei o do Piteiro. Matei o do Quetzal. Boa, boa, boa. Boa, garoto. Nossa, do Quetzal. Não quer ficar com um gigante de cada lado não, mano? Tá tudo de um lado só. É, velho, velho. Nossa. Bom, bom. Organiza ele. Um monte de tiro. Estão tacando mísseis no portão, velho. É, bom. Eles vão colocar a secota agora. Eles vão colocar a secota agora. Eles vão colocar a secota agora. Superpass. Superpass vai explodir. É. Eu falei pra vocês, velho. Colocou os rex na frente, cara. Não existe isso aqui. Um rex tem ninguém na frente. Gente, velho. Tira esses rex daqui, pelo amor de Deus. Quem tá sem o gigante, não põe. Ajuda aqui a tirar esses rex. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Eu falei, cara. Tô falando pros seus caras desesperados. Tem mais bagulho pra baixo. Isso não existe, não. A gente. Caramba, meu. Aí, ó. O que manda, por favor? A impressão minha ou tem o Gigante dele sem sela? Ah, não. Tá com sela assim. É, tenta ficar no cantinho, ô шertz. Pra não ficar na reta. Porque as coisas são aqueles caras. Manda tiro de bazuca, não sei aí. Já dá tiro, porra. Isso, isso, isso. Eu vou pro cantinho. Ó, os nossos gigantos ficam pra trás, pra não levar tiros de roca. Calma aí, o Demi. Ai, calma. Ó, tem alguém em cima do ganto que eu... Não, não. Calma, calma. Pera aí. Peguei mais um. Lança, lança. Joga, joga. Deixa alguém, deixa alguém. Boa. Cuidado. Cuidado aí que você tá no campo de visão dos caras. Quem tá na águia, cuidado. Estou recuando. Matei o outro, matei o outro. Que cara ali é o cara? Que cara ali é o cara? Oh, beleza. Tio de rocket. O que é que tem que descer agora? Que cara que tá na beiradinha do berremoto ali, mano? Eu diganto deles que tá aqui na direita, ele não sabe o que ele faz. Se ele vai pra frente ou se ele volta. Ah, deixa eu falar. Eles tão tancando com tacaruga. É que eles estão matando. Por que que não está explosando essa porra, velho? Pode ser que a senta dele tá defendendo. Cuidado. Não atira, não atira. Deixa eles virem. Cadê o peto de velocidade? O machado aqui. Não tem mais morte. Olha, eles tão batendo com o pronto. Pra arreglar nada. Boa! Peguei um gigante. Filha da puta, eu vim acertar. Piaz, eu joguei no meio. Joguei no meio. Sobe no... Joguei no cara. Ele bugou. Isso aí, Lucas. Alguém sobe lá naquele vento. Olha, ele tá caindo aqui, do lado da torre direita. Não sei se ele morreu. Eu não matei ninguém. Olha, olha, ele tá caindo do lado da torre direita aqui. Se alguém pegar um red, mata ele brincando. Não tô vendo nada. Olha, do lado da torre direita. Ele caiu. Tá do lado do barnum. Cara, alguém sobe lá na rock. Eu vou lá no rock então, velho. Calma, calma, calma. Pô, quem foi que foi? Calma, pô. Aí, calma. Eu fui que tá morto. Cara, isso aí é de peso. Que, o quê? Você é o de fome, velho. Ele tá aqui, cara. Eu peguei uma tataruga aqui. Alguém matou ele aqui. Nossa, essa tataruga deles aí, velho. Pra tentar de torre, então, mano. Isso. Nossa, velho. Alguém matou a tataruga. Alguém pegou, mano. Suta. Peguei mais de mim. Peguei mais de mim, por quê? Aqui, ó. Vou pegar aqui mesmo. Nossa, velho. Tirou do de dança aqui. Que arco, cara. Foi eu, foi eu. Desculpa. Tem que matar a roca. Bora, vai. Essa táxa aí, velho. Cara, como que sobe na... Na torre? Sai, sai, sai. Mata a tataruga deles aí, pô. Falei que tem que ir lá dentro. Cara, não pega essa tataruga. Beleza, beleza. Não taca a tataruga aqui. A gente tá perdendo bala. Isso. Alguém tá morto. Pô, como que sobe no roca, cara? Peraí, peraí. Do outro lado, velho, do outro lado. Oh, deixa eu falar. As tatarugas deles estão cantando até nossas balas lá na frente. Límpas e galgan pra vocês matarem, entendeu? Então taca na boca dos restos. Não é dos gigantes? Tem que fazer. Olha, eu limpo o jack. Eu limpo o jack. Já tá, já? Ah, eu acho que tá sem ninguém aí. Só, só um de eu juntar pra ele, tá beleza? Alguém, alguém pega um crutch, eu faço correndo e tira essas tartarugas daí. Peguei lá. Pô, pode jogar na boca do jack aqui, ó. Pô, pode jogar na boca do gigante aqui, ó. Pô, pode jogar na boca do gigante aqui, ó. Mata, 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 mata. Cadê? 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 Tá na frente. Tá na frente. Cuidado, cuidado com a armadilha. Cuidado com a armadilha. A armadilha voltou. Volta, volta, volta. Não avança não, não avança não. Não, avança não, avança não. Ela saiu no lugar errado. Cadê? Cadê? Tá. Tá. Quem mais tem? Vai, 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 vai. Alta, alta. Alta, toma um tiro. Que Bronto, que quer tomar um tiro? Tira. 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 Tira, tira ele daí, tira ele daí. Tira ele daí, tira ele daí. Quer que ande pra frente com o Bronto? É, ande pra frente. É. Cheguei mais um, peguei o gigante de novo. Joga ele de novo. Joga ele de novo. Joga ele de novo. É, pronto, pronto. Não, não trefe aí. Cuidado com a armadilha, velho. Gente, o gigante não pode ficar. Joga a tartaruga lá embaixo. Joga a tartaruga lá embaixo. Não, mata aí, joga ela de boa. Boa, taca lá embaixo. Boa, boa, morreu, morreu. Olha o cara aí, velho, flutuando aí. Alguém mata ali. Alguém mata ali no meu pé. Vai, joga aí. Desce, desce. Desce, desce, desce. Aê, vai, 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 vai. Tô, tenta aí. Olha a trefe aí, droga. Cuidado. Tata, né, morra. Caer, morreu. Boa, mano. Boa, boa. O gigante que tá no meio, ele vai tomar tiro de sempre. Das nossas. Ah, é. É, vaza daí. Não, não. Aê, boa, droga. Tô dando tiro. Deixa eu sair, recorrer, recorrer. Olha, tô dando tiro aqui. Volta, volta, volta. Isso aí, velho. Volta, volta. Calma, gente, calma. Pensei. Bateu um infarto, perca a porta. Onde você morreu, Chief? Raída na base. Opa, peguei. Aí, ó. Morreu. Alguém morreu, o Rex tá ali. Puta, que pariu. Rex morreu. O carinha do Rex morreu. Morreu, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Ah, tá, beleza. Acho que vou sair, sai daí. Ó, acei três, c4, viu? Tá aqui na trás. Ó, ó. O Bronto, filho, ó. Ih, eu acei três, c4. Mata, o cara do Bronto. Mata caindo do Bronto. Ó, não tem bem o Bronto. Cuidado, o cara do Coetano tá protegendo ele. Não tem bem muito que perde pro cara. É só cair de novo pra atrapalhar eles de novo. Tem, mas ele esfriu o arco. Não vai adiantar muita coisa. Mas não tem um inteiro ali? Eu vou ali a mão. É, ele esfriu o arco, velho. Ele esfriu o arco. Não entendi. A cama tá onde? Tá aqui dentro da base ou o Pinho? Então. Não, eu já arrumei já tudo as camas. Tem nas torres e dentro da casa. Acabou a resposta das pedras deles, cara. É melhor... É, porque... Cara, eles... Gente, se tiver Bronto, se tiver... Ah, não. Deixa o Bronto ali. Ele tá tomando pancada. Deixa ele tomar pancada. Tem que forcer a lança. Moleque, gente, não fica parado. Não fica parado. Quem que é essa... Deixa eu perguntar aqui. A Dodorrex é de alguém? Tá preta? Dodorrex. Ou é que eu peguei... É, eu peguei do cara então, velho. É, é, é. É o capacete. Eu achei o capacete legal. Ele é o cara do Bronto. Ele é o cara do Bronto. Vem, 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 vem. Joguei. Solta, solta. Já morreu, já morreu. Já? Morreu ainda não, morreu ainda não. Morreu. Já era. Já era. Ah, o Bronto tá conseguindo vir não, hein. O Bronto tá conseguindo vir por causa da desclatinha. Tô meio pipoco a roda agora, hein. A gente não pode chegar. Tem até o Lula. E o Deus do céu. Ai, piedosa ali. Tá bugando o Bronto, viu. É isso aí, galera. Muito bem, muito bem. Nossa, velho. A defesa é isso, né? A defesa é isso. Tem que usar tudo que a gente tem. Vocês estão indo bem, mas... No momento... No momento, quem apanhou foi a gente. É que merda. Minha águia vai morrer. Eu não vou poder mais ser a ele. Acabou a zaga. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Esconde as águias fodidas, viu. É, estaciona lá. Toca a agenda básica. Toca a agenda básica por andar. Pode... Eu coloquei um teto lá para ficar mais de boa. Opa, meu Deus. Sai para esse gigante não. Não vai morrer um croco. Gente, cadê o gigante dele? Cadê o gigante dele? Tem um aqui do lado direito. Tem um aqui do lado direito. Só que ele está sem piloto. Ele está sem piloto. Olha, espera aí. Está chegando mais um grumper. Estão com dois grumper. O gigante está... Do tipo atrás dos nossos cercos aqui. Eles estão com quatro grumper. Resumindo, eles vão tancar as coisas. Ô, Lucas. Troca de águia. Tem a minha aí. Ela tem bastante vida. Qual o nome dela? O problema é que ela é meio lerda. Ai, delícia. Não o par. Só se alguém mudou o nome dela. Tá. Ó, quem quer ir pegar lá de águia, aproveita agora. Não tem nenhum... Porque os quets não estão lá. Os quets não estão com tiro. Eles estão andando lá de fora. E o carinha do Rex ali, da... Cuidado não. Cuidado. Agora ele foi lá. É isso. Olha, eles estão andando no chaco bronto. Olha, o Rex está montando. Não estou alguém seguindo o Rex. É, eles estão com muito bronto, velho. Velho, não é melhor matar esse bronto aí, não, mano. Eu também acho. Mas não tem bolo. Se a gente sair aqui, os caras vão matar a gente. Essa gente quer sair, vai cair os... A Twitch está no bronto. A Twitch no Rock está no bronto ou no quest? No bronto. O nosso quets não está com o set em cima? Não. Nenhuma? Não. A gente podia... Você tem algum bicho nosso tomando pipoco ali em cima do muro? Não, não. Pode ver, gente. Oh, oh. A gente podia perder umas balas de cento nos gigantes dele. Mesmo que a gente perca um quets, ó. Perto. Bota sempre num quets e vai lá e voa perto dos gigantes. Mesmo que a gente perca um quets. O gigante dele vai levar a porrada. Olha, está usando a RPG. Ele está muito arrocha aí, velho. É, mano. Calma, calma. Deixa eles entrarem. Deixa eles tentarem entrar. Pô, e se for com o Rex lá comer um bronto dele? O bronto está sangrando ali, velho. Mas os gigantes estão todos nas laterais, escondidinho, né? Deixa, deixa, deixa. O bronto vai morrer daqui a pouco. Não acabou as balas da cento? Pai, vai pra frente aí. Pô, o que vocês acham de pegar as balas da cento ali de trás da base e colocar pra abastecer aqui? Não, não, não. Ai, de toda forma, isso aí é esse. Pô, a gente tem que ter um negócio de cuidado. Pô, o seguinte, cuidado aí com a armadilha, rapaziada. Calma aí. Caramba. Olha o cara de água. A gente não tem plataforma de metranca? Alex, sai daí, mano. Vai acertar as armadilhas. Vem, velho. Tem que eu querer dizer. Vem, 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 vem. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Vem, gente, calma, não vamos ficar. Isso aí, isso aí, mano. Aí, 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 aqui, jogou, jogou, jogou. Pega um gigante, gigante, gigante. Morreu, morreu. Caiu no chão aqui, ó. Ele tá indo pra dentro da base. Ele tá tentando passar atrás do... Aí, aí, aí. Tá vendo onde eu morri ali? Tá vendo onde eu morri? Conta aqui, o cara tá morto. Lado de bala e tem um monte de bomba, parece. Obrigado, obrigado. Ô, pai, aplica aqui na minha frente com o item gostado que eu vou ver o que eles têm. É, pessoal, ali não tem a plataforma de metranca? Caraca. Cara, os dois plantos dele estão quase morrendo, pelo jeito que eu estou vendo que estão por baixo da terra. As plantinhas estão atirando ainda? Caraca, o Lucas, o Lucas, troca de água, troca de água. Eu tô tentando recuperar um pouco a vida dela. Eu tinha passado com a bastonete dele, esse cletinho não guardado. Ô, Sweet, eu peguei uma sniper boa e muita bala. Não dá pra morder o rabo dele, não, o Toruk? O rabo do Brontos? É arriscado, é arriscado por causa da armadilha. Não, não vai não, Toruk, não vai não. Armadilha, armadilha. É, fica aí onde você tá. Não anda mais pra frente, não. Só não anda mais pra frente, mano. Ele tá na moça? Tá, tá pegando. Só o tio, eu pergunto aqui, deixa eu ver se vocês concordam aí. Vê se vocês acham de correr lá, fazer uma praia muito de pedra. Eu fecho a base, eu falo tudo, ele vem da base. Será? Entra ali. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Como não dá, pô? Porque você tem que se ameaçar sair daqui, o Corinto vai seguir. Não, não, é só eu que eu vou sair, só um. Não é todo mundo. E sai pelo canto, mano. Poxa, o Toruk morreu, o Toruk morreu. Puxa o... Alguém sobe no... No Giganto lá. Calma, calma, gente. Calma. Poxa, não entendi porra nenhuma, mano. Arrabada do Bronco, arrabada do Bronco. Arrabada do Bronco. Fica reflando. Pode subir de novo, ô, droga. Peguei o cara do Giganto. Nesse ponto, que eu jogando ele no... No Giganto, tá bom. Ó, ó, quem tá jogando aqui na minha frente, mais ou menos? Tá aí, boa. Espera, morreu. Boa. Será que daqui tá dando dano no Bronco ou não? Não sei, mas toma cuidado aí. O Rex tá tomando dano? Não. O Rex não tá tomando dano. Peguei umas bombas depois ontem e o resto eu nunca vi essa bomba. E aí, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E conheça nossos outros Gameplay's aí do canal, ok? Grande abraço. E aí, por favor. 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 A CIDADE NO BRASIL